Oi pessoal, tudo bem? Estamos aí para a segunda parte do nosso vídeo sobre o poço. Na realidade agora nós vamos falar um pouquinho sobre leituras que remetem à questão da religião e à questão da mensagem, né? Qual é a mensagem do filme? O que representa aquela menina? O cinema falado está entrando no ar! Bem pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de pedir a colaboração de vocês para dar uma curtida aí no vídeo e por favor se inscrever no canal. É muito importante que a gente tenha a sua inscrição para fazer esse canal crescer e a gente está aqui sempre comentando filmes interessantes que ajudam a gente a pensar melhor o mundo. Gente, muita gente pensou também o filme enquanto uma representação religiosa. E aí a gente tem que pensar, né? Eu já fiz algumas referências no vídeo anterior, inclusive a ideia de que o diretor poderia ter se baseado no inferno de Dante, né? Lembra que eu falava? Existe o Dante Alighieri na Divina Comédia, ele imagina um inferno também com andares. Ele imagina nove patamares ali até chegar no local onde o diabo está, que seria o fundo do inferno. E cada um desses andares, eles teriam ali um grau de punição, dependendo dos pecados que a pessoa cometia. Nesse sentido, a gente também consegue visualizar isso no filme, porque os pecados, em cada nível, a punição, ela é, de acordo com o que vai descendo, a punição é maior. Mas não existe, né? Dentro dessa história, uma tentativa de fazer uma justiça. Não, todo mundo ali sofre a pena de forma variada e cada mês acorda num andar diferente. Ao contrário da ideia do inferno do Dante, que seria ali, cada punição seria destinada a um pecado exclusivo. Mas, muita gente vê isso como um inferno, como esse lugar de sofrimento. E, na realidade, se contraporia, por exemplo, os andares inferiores ao primeiro andar e ao próprio andar zero, que seria o paraíso. Então, as pessoas que estão por cima no primeiro andar, elas também são privilegiadas temporariamente. Mas, quem está no andar zero, ali onde é fabricada a comida, se você reparar, se você pegar a cena, onde o alimento está sendo preparado, existe sempre uma música muito ao fundo, que remete a uma tranquilidade, alguma coisa ali que remete a uma harmonia paradisíaca. E todas as cenas, mostrando abundância e alimentos de primeira qualidade, remetem um pouco a essa ideia de um verdadeiro céu. Um aspecto interessante do filme é a questão do número de andares. A gente, durante muito tempo, não sabe quantos andares tem no poço. Até um determinado momento, a gente fica achando ali que tem 170, 200, 250. Mas, a partir de um momento específico, a gente vai ficar sabendo, né, quando o Goreng e o Bahará descem, que tem 333 andares. E esse número, vamos lembrar, ele vai ter um significado. Porque, afinal de contas, são duas pessoas por andar e 333 níveis. Se você multiplicar, você tem 666. E a gente sabe muito bem que o 666 é considerado, pelo livro do Apocalipse, o número da besta. Aliás, que inclusive diz que o número da besta é o número de homem. Então, eu deixo aí para vocês pensarem sobre essa questão. Aí chegamos à figura de Goreng. Em alguns momentos do filme, ele é chamado de Messias. Se ele é questionado sobre essa pretensão de ser um salvador. E ele vai, justamente, acabar tendo esse papel. Porque, na hora que ele resolve, junto com o Bahará, descer pela plataforma e ir até o fundo do poço, levando as boas novas, levando o conhecimento de que todos devem dividir, ele acaba atuando como alguém que pretende salvar. Então, essa figura do Messias fica bastante forte. Apesar do Goreng não ter criado a ideia da mensagem, essa ideia foi criada pelo Brambang, quando ele convence que mandar aquele doce lá para o andar zero vai ter uma simbologia e vai mostrar que, talvez, aquele mundo não seja um mundo tão ruim, de pessoas tão ruins assim, como se possa imaginar. Existe ali uma tentativa de mandar uma mensagem. O Goreng assume a necessidade, junto com o Bahará, de levar a mensagem. E a gente sabe muito bem no que vai acabar ocasionando isso. Mas, gente, fica aí a grande pergunta sobre qual é a mensagem que o filme passa. A mensagem é múltipla e você vai ter que escolher aquela que mais adequa ao seu pensamento. Existe uma especulação muito grande, uma questão sobre a menina de fato existia, a menina é real, é imaginária. Fato é que a história se passa tentando mostrar que a menina, num primeiro momento, aparece como sendo verdadeira. Mas é uma menina que está sendo aparentemente bem alimentada e não estaria sofrendo os horrores do que representaria o final do poço. Então, pensar que essa menina estaria naquelas condições que aparece, talvez seja um pouco de exagero, talvez desse para a gente a impressão de que ela é uma figura imaginária. Mas, de qualquer forma, ela se transforma na mensagem na hora que ela acaba consumindo aquele alimento que seria levado enquanto mensagem. Ela incorpora a mensagem, literalmente, porque ela come a panna cotta, e ela se transforma na mensagem na medida em que o gorengue chega à conclusão de que ela deve ser levada para o topo, deve ser levada para o andar zero, como uma espécie de sinal. Muita gente vai pensar assim, olha, é a pureza da criança, é a pureza do inocente vencendo todo um mundo de dor, um mundo de crueldade que representaria o poço. Então, essa é uma mensagem possível? Eu diria que sim. A única mensagem possível? Com certeza, não. Aliás, uma questão que fica é exatamente essa, da figura do gorengue, chegar até o final do poço e se estabelecer no final do poço. Ele não sai de lá e ele não sai por escolha. Ele não é obrigado. Ele poderia muito bem ter subido com a menina. E aí vem a ideia de que o gorengue já não está mais ali. O gorengue já teria morrido e isso é reforçado pelo encontro com o Trimagás, que está lá e espera. E ele mesmo, o Trimagás, já diz, olha, nós estamos agora no mesmo nível. Então, essa é uma indicação de que ele já não tinha mais vida ali. Inclusive, ele já não tinha nem mais a opção de fazer a menina ir ou não. Aliás, o diretor, ele na entrevista para digital spy, ele levanta essa questão. Que no olhar dele, o Trimagás, quando chega ali no final do poço, ele já está morto. E aquilo ali é uma projeção do pensamento dele que daria ali aquele fechamento à trama. Então, a gente pode pensar, sim, que aquilo ali já é um momento de devagação do próprio espírito, da própria figura do além do gorengue. Uma das questões que se coloca também é porque se ele estivesse vivo, o gorengue, porque ele ia querer ficar no final do poço e não ir junto. Alguns vão falar assim, ah, mas é exatamente o reconhecimento de tudo aquilo que ele fez de ruim, porque com a intenção de fazer o bem, ele acabou cometendo atrocidades dentro do poço, e ali seria uma espécie de alto flagelo e de se entregar definitivamente. Então, essa ideia da entrega do gorengue aparece aí como motivo da sua redenção e reforçando, inclusive, a ideia do Messias. Parece que o diretor insiste na ideia de que o filme fala sobre a necessidade de se encontrar um caminho alternativo, superando as insuficiências humanas. Afinal de contas, ele vê ali que na história todo aquele sofrimento não levou um resultado positivo no sentido de resolver o problema e acabar com a opressão que todos viviam dentro do poço. Ele levanta essa ideia de que existe a necessidade de superar isso. E na realidade, a ideia de superar a crueldade dos indivíduos e ele diz literalmente o quê? O poço reflete a fria deshumanização do mundo em que vivemos. Bem, pessoal, eu levantei aqui algumas poucas possibilidades, sabendo que existem muitas outras, mas é um pouco das ideias que eu gostaria de compartilhar com vocês e ver a opinião de vocês. Faça um comentário, diga o que você acha sobre o filme. Se você quiser falar de um ponto específico, faça um comentário aí que a gente vai ler e vai tentar dar uma resposta para você. Falo de novo para você, por favor, curta o nosso canal, curta aí o nosso vídeo e se inscreva. Se inscreva e indique para os outros se inscreverem também. Grande abraço para vocês e até o próximo filme. Tchau! 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 Tchau!